Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje tem pra vocês o Top 1 Yasuo World! Espero que o senhor escuta, se vocês curtiram não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Lembrando que só 50% das pessoas... Que nos assistem, se inscreve no canal, buguei cara, buguei deu, o que eu tenho que falar? Então se inscreve aí, tá bom? Então, se eu tô dando um like, meta de 500 likes pra gente trazer mais gameplay de aço ou o que quer que seja, espero que os senhores escutam. E é isso aí mano, bora pra cima que aqui é Chigão, bora pra cima que aqui é Chigão. Lembrando pra vocês rapaziada, que a pré-venda do meu curso já iniciou, vou deixar o link pra vocês aí na descrição, primeiro no comentário fixo, na descrição. Então já dá uma olhada, preço super acessível, até dia 31, o preço tá muito bom cara, então mano, só brota e vem mano, brota e vem cara, brota e vem. Como já diria Platão mano, vai aproveitar não? Fechou? E pra finalizar, fechar a tampa da panela, fechar... Opa, God Day, God Day. Fechar a tampa da panela família, pra quem ainda não tava no meu grupo no Facebook, entra, o grupo também vai tá aí no comentário fixado. Dá uma olhadinha aí, porque no meu grupo vai ter vários sorteios, várias coisas. É clima natanino rapaz! Bora lá mano, o matchup contra a aço ali. Ô, matchup contra a Irelia, é uma matchup realmente não muito boa pro aço. Nossa, mas aí foi good, aí foi good. Esse aço aí ele é da Rússia family, da Rússia né? Challenge vai na Rússia! Nice! Que dano senhoras e senhores! Aproveitou bem ali no Conquistador né? Então é isso aí rapazes, ele tá bem aqui de Conquistador, Triunfo, Lenda da Espiritualidade e até a Morte, Gosto de Sangue e Caça Vorazes mano. Gameplay boa, gameplay boa. Ó, no Conquistador... Ele cura 9% do que... Do que ele causa dano a campeões, e ele curou 41%. Ou seja, ele deu 400 de dano no Conquistador, tá ligado? Tá certo isso? Tá, né? Tá. Ô, Chigão, mas a... A Irelia só tem 700 de vida? Nossa, close! Justo! Só que aí ela tem o dano que... A vida que ela se cura no Q, a vida das poções de vida. Tem muita coisa aqui que a gente tá ignorando, fechou? Então é isso aí família. Bora lá, bora lá. Com o seu custo consigo pegar challenge? Sou meio ruim. Impossível, né? É custo, né? É milagre de Deus. Aqui. Sabe apenas Mikkel. Feliz Natal. Vamos vendo aqui. Obrigadão pelos beats aí, irmão. Tá eternizado em vídeo. Valeu, consultor. Uau boa, uau boa. Uau boa, uau boa. A win condition é tacar uau boa, né, cara? A gente tem que levar em conta que o Q da Irelia é 18 segundos, enquanto a Uau do Yasu é 30. Tá ligado? Pra quem não sabe como é esses skills do Yasu, o que você faz... Tá ligado? Aí quando você faz... Duas vezes, o seu próximo... Faz... E joga o cara pra cima, tá ligado? O W é o Uau, que faz assim. Aparece a parede de vento. Uau boa, uau boa. O E você faz... Você surfa, né? O E é mais ou menos isso aqui, ó. Uh! Uh! Tá ligado? Você surfa, né? E a U, vocês estão ligados? Que quando o boneco tá com o Kero Kup, ele só faz... Né? Daquele jeitão. Mais ou menos assim as skills do Yasu. Mais ou menos assim. Opa, 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 opa. Uma chip boa, uma chip boa. Ih! Não tem flash Não tem flash Gameplay boa, gameplay boa Tô gostando, tô gostando Parece tão fácil, né, cara? Aí quando eu vou jogar, não é assim Malditos Vai dar um vezinho, já fechou ali o primeiro spike Do Yasso, né, que é a bota Aquele abraço, Femini Aquele abraço E ainda mais que a Irelia não tem TP Não, você não vai frisar isso, não, né? A Irelia só vai chegar no top volta de 7,55 Não, pra que você vai frisar isso? Ô, sua mula Bate nos Tá Não é ruim esse freeze, na real Ele vai ter que fazer a Irelia se expor Mas, cara, ele podia pegar ali pelo menos umas 3 barricadas, velho Ah, mas aí o Lissin vai voltar Ele deve estar dual com o Lissin Então foi bom até Ah, mano É, foi bom Foi bom, foi bom no final das contas Tá, nice Só que agora você vai puxar essa wave, né? Nice Tá A Irelia vai chegar no top volta de 8,58 Não foi ruim não esse freeze, na real Vai ficar elas por elas, na real Só que se fosse proteína, era melhor daivar o cara ali, né? Mas Não Dá pra forçar umas barricadas, não Ok, ok, ok Irelia tá chegando Aqui, ó Demorou um tempo na base Fechou aqui agora O... Pô, não sei o nome assim, tem, cara O Java Vespertina Sabia disso? Ô, Vespertino é a tarde, não é? Eu lembro que eu estudava no Vespertino E o Matutino é de manhã, não é? Eu estou enganado, cara Alguém aqui com doutorado em letras pra poder... Ihhh Não, gameplay boa, gameplay boa Nossa senhora Nice Que isso? Pra que voltar? Não, dá pra ter matado o Yasun, não dava? Ih, tá morto Não é só aquele... O Red, né? Nossa, gameplay boa, gameplay boa Esse Vespertino é de manhã, não é, seu mentiroso Nossa, cara Coitado desse... Coitado da Sirene, irmão Ô A Sirene não, desse aço, irmão Não Ô Desce a Irelha, né, Chigão? Da Irelha, pô Não do Yasun Coitado, mano Eu aproveito aqui agora pra poder fazer ali Aplicar o roubo na Jungle, né? Fecho agora o arco escudo imoral, né? Que esse item, ele é legítima... Legitimamente imoral Nice Gameplay boa, gameplay boa Vai só na martelada na torre Cara, quanto de gold vocês acham que o Yasun tem de vantagem? Ele tem 7 kills na frente, certo? Eu acho que ele tem 4 mil de gold de vantagem Vamos ver 3 e 800 3 e 800 3 e 800 Tá bom, né? Tá bom, tá bom Nice, gameplay boa Isso Mata a Katarina mesmo Katia Buzzi tem que se dar mal Nossa, seu no pó da rabiola Saiu Saiu sim Saiu sim, Chigão 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 Tô vendo Nice, gameplay boa, gameplay boa Nossa, tá curando o que cura, filho Tá curando o que cura Tá curando o que cura Corre não, safado Corre não, covarde E play boa, cara Levou o top Juntou com o time Pra começar a forçar É... Começar a forçar as torres De nada adianta vantagem Se você não conseguir usar a vantagem Do que adianta a informação privilegiada Se você não utilizar ela? Nada, né? Nice Nice E é isso aí, mano O cara brincou Em jogo, né, Family? O cara brincou em jogo Não tem pra onde correr, cara Tá aí para os senhores O top 1 Yasu World O novo top 1 Yasu World, né? Mano, o cara é sem gracinhas Já deu pra gente ver que o cara É legit Sem gracinhas Cara full Sem gracinhas, rapaziada Então é isso aí Família, sem tirar nem pôr Sem botar nem colocar Tá aí para os senhores O top 1 Tamo juntas Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Se inscrever no canal E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão Tchau 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 Tchau